O Grupo ND promoveu hoje o primeiro seminário em comemoração aos 17 anos do Jornal ND. E o tema desse primeiro encontro foi o Plano Diretor da Capital, enquanto que reuniu a direção do nosso grupo, representantes da construção civil, autoridades políticas e entidades. Eu tive o prazer, a honra de ser a Mestre de Cerimônias e o Arlis acompanhou. Está de volta e traz as informações para a gente. Foi lindo o encontro, né Arlis? Foi sim, Márcia. Debate riquíssimo para a nossa cidade, né? Que conversou e falou com os participantes sobre o futuro, que Florianópolis a gente quer deixar para as futuras gerações. O evento reuniu arquitetos, urbanistas, empresários, pessoas ligadas à área jurídica para falar sobre as oportunidades que o novo Plano Diretor traz para a cidade, né? Pensar no crescimento inteligente, para que as pessoas possam ter mais qualidade de vida para todos aqueles que escolhem Florianópolis como a sua cidade para viver, trabalhar, enfim, ter o seu dia a dia. O presidente do Grupo ND, Marcelo Correia Petrelli, falou com os participantes durante o evento e a gente vai ouvir um trechinho a partir de agora. Fazer comunicação e conquistar as pessoas pelo amor é muito mais difícil, porque pela agressão, pela dor, pelo enfrentamento é muito mais fácil, porque identificar um buraco de rua é muito mais fácil, né? Mas você identificar aquilo que é uma necessidade verdadeira da sociedade, poder criticar de forma construtiva ou de forma colaborativa é muito mais difícil, porque você precisa ter muito mais a boa vontade, o amor, o interesse, a visão da comunicação, não de exercer o poder, mas de exercer o serviço com a comunicação. Isso sempre foi o nosso mote, né? E a gente sempre conseguiu ter dos jornalistas a visão exatamente dessa questão de contribuir, de enxergar o lado positivo das coisas e ter a responsabilidade com a informação naquilo que é construir e não destruir, né? Que é aquela visão do elogiar sem bajular e criticar sem destruir. E eu acho que é isso que a gente tem feito nesses anos todos. O evento também teve a participação e a parceria do Sinduscom, o Sindicato das Empresas da Construção Civil aqui da Grande Florianópolis, e também contou com a participação do prefeito Topazio Neto, que falou sobre a aprovação do novo plano diretor e tudo o que ele traz a partir de agora. Vamos ouvir as duas pessoas. Plano diretor, agora nós estamos fazendo uma regulamentação muito importante, que é a regulamentação de toda a parte de outorga onerosa, como você faz para construir no seu terreno, remunerando a prefeitura e a sociedade como um todo por aquela condição que você vai fazer adicional dentro dos limites que o plano estabelece. Nós estamos regulamentando a questão do retrofit. O que é o retrofit? É a reforma de edifícios antigos na cidade, por exemplo, edifícios que eram só comerciais e que pelo plano diretor agora poderiam ser comerciais e residenciais. Então, nós estamos definindo essa legislação. Nós estamos regulamentando as ruas da cidade, são mais de 4.500 ruas que não estavam oficiais e agora passarão a ser oficiais. São vários incentivos que o plano traz e incentivos efetivos que vão fazer com que a cidade possa crescer de forma ordenada. Um deles é super importante, são as ADIs, as áreas de desenvolvimento incentivado, onde a gente pode fazer com que os bairros possam crescer de forma ordenada, melhorando a questão da mobilidade. Então, se você pode morar, trabalhar, ter lazer, as suas efetividades próximas aos bairros, evita que você se desloque ao centro da cidade. E, é claro, o Grupo ND fazendo o seu papel e traduzindo essas informações, deixando tudo o que acontece aqui na nossa cidade, é claro, também todo o nosso estado, de forma mais acessível para você que nos lê, nos acompanha e também nos assiste. A cobertura completa sobre esse evento você acompanha na nossa programação a partir de amanhã, às 6h30 da manhã no SC Noir, também no portal ND e, é claro, no jornal ND, o Jornal Impresso, comemorando aí seus 17 anos. A equipe está trabalhando bastante aqui atrás de mim para levar essa edição de quarta-feira, amanhã disponível nos melhores estabelecimentos aqui da Grande Florianópolis. Voltamos ao estúdio do ND Notícias com o Paulo Alceu. Obrigado, Arles. Obrigado. Esse também é um compromisso de um grupo de comunicação e estamos cumprindo. Obrigado.